Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Roberto da GXL Técnico. No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre o Samsung S20 FE, beleza? O que acontece? Esse aparelho não está abrindo a câmera frontal. Nesse vídeo eu vou estar mostrando o porquê está acontecendo isso. Isso é praticamente um defeito que acontece. Esse aparelho tem marcas de umidade que foi ativada e provavelmente aconteceu isso. E eu vou mostrar para você aí, beleza? Esse aparelho veio de um lojista para a gente, para a gente poder analisar e fazer o reparo. É um reparo muito simples, entendeu? Então eu vou estar mostrando aí para você o que acontece e porquê as câmeras não estão abrindo. E fora que o aparelho está um pouco de esquentada, beleza? Olha o aparelho já está aqui já, se eu for abrir ele, as câmeras estão todas conectadas. Vamos ver aqui. Se eu for abrir as câmeras, começa a dar erro. Mas as câmeras estão funcionando, né? Está dando erro, está dando erro. Como a gente tem uma outra placa aqui, a gente testou as câmeras. Então, realmente as câmeras estão funcionando. O defeito eu vou mostrar aí para vocês. Se você não é inscrito, inscreva-se, deixa aquele like que é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Eu vou estar deixando todas as informações aí embaixo. Se você puder de reparo de placa, isso mesmo com a jáição técnica. Eu vou estar deixando todas as informações aí embaixo, tá? Beleza? E acompanha o vídeo aí. Então vamos lá. O aparelho está aqui, desconectei. Vou tirar a placa aqui. Desconectar as câmeras. Estou entregando de bandeja... Uma bandeja cheia para vocês. Ó, vou mostrar para vocês. Ó, essa placa, ela teve contato com água. Ó, aqui, ó. Aqui eu descobri também que tinha uns componentes mexidos. Lá foi arrancado um filtro ali em cima também, ó. Está vendo? Ó o filtro ali, ó. Ó. Filtro lá em cima. Né, ó. Tinha um filtro aqui arrancaram, não sei o porquê. Beleza? O defeito, pessoal, está aqui, ó. Ó, também dá... A cor diferente do capacitor ali, ó. São três os capacitoros que se encontram em curto. Né, ó. E fora que o aparelho parece um... Um... E aí, ó. Né, ó. E aí, a cor dele está diferente, ó. Ó. Então, o que acontece? Esse aqui, ó. A cor dele já me entrega, né? Já me entrega aí, ó. Olha como que ele está, ó. Ó. Já me entrega, já. E pode começar por ele. Então, para eu... Não... Quiser arrancar outros capacitores, vamos começar por esse aqui, ó. Eu analisei a parte... O esquema elétrico... Já analisei todos os filtros. Analisei os filtros da câmera. Analisei tudo. Aí, quando eu cheguei aqui, ó. Eu vi a cor desse capacitor em cor. A cor dele meio carbonizada. Né? E a gente mediu aqui, ó. Ó, bipana, ó. E ele se entrega um pouco, porque ele está com uma cor diferente. Entendeu? Então, a placa que já foi mexida. E uma placa que teve contato aí com água. Se o cliente falar que não teve, teve sim. Porque, assim, o selo de umidade, de umidade, né, estava ativado. Entendeu? Então, o que acontece? A gente vai arrancar esse capacitor aí. Para a gente poder, né, ver se a câmera volta a funcionar normalmente, né. Então, aqui eu vou... Não vou precisar de... Do ferro... Eu vou só precisar do ferro de solda, né. Vou colocar o ferro de solda aqui. Né? Vamos lá. Vamos começar por ele. Eu não vou utilizar, né, a instação de retrabalho, né. Que é uma placa muito sensível. Então, a gente vai usar o próprio ferro de solda mesmo. Né? Tirei, pessoal. Agora vamos fazer o teste. Né? Ver se na malha aí, saiu o curto da malha. Essa aqui é da câmera principal. Vamos ver. Vamos medir aqui para ver se saiu o curto. Lá, já saiu o curto, ó. Não tem mais, ó. 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 Esse é o capacitor que você pode ver que ele está com aparência meio que ruim também. Ó, ó. Está vendo? Está com aparência meio que ruim. Vou fazer a remoção dele também. Porque aí eu faço o quê? Eu utilizo outra placa para fazer a substituição dos capacitores. Deixa eu só procurar a pinça aqui. Eu já tiro os dois já. E a gente vai lá testar a câmera, né? Para ver se está tudo certinho. Se a câmera vai abrir. Vou colocar assim, ó. Aqui, ó. Vou utilizar outra, porque é outra bem mais fina. Dá para rever ver se a ponta dela está um pouquinho mais fina. Para rever ver se a ponta dela está um pouquinho mais fina. Vou colocar a pinça torta aqui. Não anda, ó. Se não for colocar outra aqui, eu já consigo colocar tranquilamente. Dá uma raspuxa aqui para ficar para fora, sim. Dá uma ajeitada nele ali. Vamos agora testar assim. Para ver se ativa as duas câmeras, né? Tem que mostrar. Tem que mostrar. Escalar Escalar a baseira Encaixar bem bonitinho Conectado Ligou Ligou O aparelho inicializa muito rápido Agora não está mais quentando Estava esquentando pra caramba Só de pôr o dedo eu já senti o calor Da placa Vamos testar aqui Vamos ver Já abriu já Primeira câmera Vamos ver a câmera frontal 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 Câmera frontal